A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora! Mundo Espiritual O ocultismo é algo que fascina o homem terreno, que vive preso às coisas naturais. Deus é Espírito e tudo o que vemos veio do mundo espiritual. Há apenas um Criador, que é Triúno, Pai, Cristo e Espírito Santo. O texto em Efésios capítulo 4, versículos 4 até 6, explica isso. E nos versos 22 a 24, diz que precisamos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Isso é a substituição de uma natureza velha por uma natureza nova, espiritual. O texto em Efésios capítulo 5, versículo 8, diz que éramos trevas e agora somos luz. E devemos andar como filhos da luz. João capítulo 1, versículo 4 até 5 e João capítulo 8 até 12, Dizem que Jesus Cristo é a luz. Depois de receber Jesus no coração, precisamos conhecê-lo através de sua palavra, orando para que ele assuma o comando em nossas vidas. Manifeste-se por nós e mude nossos conceitos, Nos convencendo de sua autoridade sobre tudo e todos. Assim nos tornaremos espirituais e discernimos o mundo espiritual. Que Deus abençoe você cada dia a mais. Deus fala com você?